...tarde de sol. Se o jogo acompanhar o tempo hoje, teremos uma belíssima partida certamente. As torcidas já estão fazendo a festa, empolhando suas bandeiras, cantando sem parar para empurrar os times do coração para a vitória. Resta saber se as duas equipes vão fazer a parte delas também. Tomara que sim. Estamos aqui neste belo estádio, um excelente local para ver e para jogar futebol. Aplausos É dado o apito inicial, o jogo começa. Vem o passe. E ele recebe em boa posição na ponta. Tentativa de passe, mas o gol foi, olha a chance! E eles ligaram o contra-ataque. Tentou o passe. Opa! Que presente para o adversário! A batida! Defendeu! Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar, menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Abriu o jogo lá na direita. E ele recebe em boa posição na ponta. A metida de bola pela direita. Posse de bola não falta. O que está faltando é chance de marcar. Olha o lançamento. Bora a batida! Ele procura o espaço para cruzar. Ele tem espaço para a jogada. Mandou um chute! Grande defesa do goleiro! O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Tentou tirar, mas ainda tem perigo na área. Driblou! Boa jogada! Boa jogada! Ele consegue afastar a bola da rola certa. Bola enfiada pelo meio da defesa. Chegou no carrinho, mas pegou só a bola. Segue o jogo. E ele perdeu o domínio da bola. O árbitro apita a fim do primeiro tempo. Ninguém conseguiu marcar até aqui. A bola rola de novo. A Chapecoense jogou melhor no primeiro tempo. Mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Faltou isso para o time. Só esse pequeno detalhe. Está jogando direitinho. Foi bem ali na defesa. Jogou para o lado em que estava virado e pôs ordem na casa. Passe para frente. Abriu ali pela direita. A metida de bola. Recebeu o passe. Passou pelo marcador. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Bola enfiada entre a marcação. A cabeçada. Opa! Que cabeçada foi essa, hein? Que beleza. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Já estamos no segundo tempo e ninguém inaugurou o placar. Será que isso vai mudar? Jogou! E é gol! Um gol para incendiar a torcida. Deram um presente para ele. Só tinha que agradecer. É bem evidente que eles já tinham treinado e executado esse tipo de jogada. Mas quando você tem um cara que sabe finalizar, fica tudo mais fácil. É talento e também é treinado. Está inaugurado o marcador. O time mostrou capacidade de conseguir o gol. A questão é saber se agora é a hora. Lá vem o tiro. Quase empatou. O time até pareceu não sentir o gol. Precisa manter o pico. Pastral lá em cima. Procurou alguém ali na frente. E agora, vem a batida. Pegou mal demais. Eu quero só ver a entrevista dele explicando como é que ele perdeu o gol. Mas pensando bem, eu quero... Ih, em lugar de perder a bola. Jogou! Não pode bobear defesa em momento algum do jogo. Ainda mais nos últimos momentos de uma partida. Recebeu a bola. Uma boa batida. O jogo estava terminando e eles conseguiram buscar o empate. Um gol com muito estilo. Golaço. Que golaço. O cara sabia tudo o que estava acontecendo. O que estava o goleiro, o que estava a trave, o que estava a bola. A morada foi um golaço. Estamos nos minutos finais e a partida está empatada mais uma vez. Chegou na marcação e recuperou a bola. Vem a batida. Gol! Golaço! Gol! Um golaço para colocar... O juiz olhou para o relógio e encerra a partida. O jogo foi muito disputado. Qualquer outro resultado não teria sido justo. Mas, no fim das contas, o que vale é bola na rede. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betim. O time tinha torcida a favor, o gramado, a casa, só não teve o placar. Ficou muito nervoso e acabou perdendo o jogo, mesmo na condição de mandante. Obrigado, Mauro, por estar conosco nesta tarde. E vamos, neste instante, encerrando a nossa transmissão. Muito obrigado, Milton. Até a próxima transmissão. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto